Eu já estou muito atrasada, muito não, consideravelmente atrasada, ai, não tem nem mão, tô segurando, olha aqui, bolsa com a atralha toda, o sapato das fotos, e eu tô indo agora, ai, no salão, com a escova, já tô indo com o cabelo molhado, tô atrasada, calma. Pensa na pessoa que esqueceu que tava gravando um vlog, mas dá tempo ainda, ó, tô finalizando minha maquiagem com a Lu, a gente vai fazer umas fotinhas bem fofes, olha como que essa menina é boa, gente, as fotos vão estar disponíveis no link, é, vocês me seguirem no Instagram, sigam a Lu também, tá aqui embaixo, tá, essa é a terceira vez que eu faço maquiagem com ela, ou seja, deixa eu vir e quebrar a luz, vocês vão descer, eu já tô toda de louquinho, ai, calma aí, olha isso, calma aí. Tô aqui na luz dela, olha essa maquiagem, gente, sério, não tem condições, de blusinha de formanda, toda fofes, ela é muito boa, ó, cheia de equipamento, então quem quiser vir fazer maquiagem com ela aqui, ó, já vai sair com uma selfinha top, e, e é isso, nossa, tô muito bonita, quero ficar me olhando só, então vamos fazer ele aqui, deixa eu arrumar meu cabelo, é, eu ia fazer cacheado, mas eu senti que o liso ia dar mais segurança, porque às vezes o cacheado fica um pouco cagado, eu não queria arriscar hoje, hoje eu queria fazer uma coisa que eu tivesse certeza que ia ficar bom, sabe, então fui no salão, fiz uma escovinha, fiz a unha de garota, e é isso, vou fazer essas fotinhas, e aí vou para as fotos, agora são meio dia, e as fotos começam duas horas. Muito linda, muito linda, ficou muito legal, gente, olha a pessoa folgadíssima, que vai pegar o que, carona com a maquiadora, bom, gente, eu falei carona com a maquiadora, é isso, é porque a maquiadora mora do fim do mundo, é mais perto, é mais longe, nossa, fica muito bonita, gente, infelizmente vocês vão ter que me aturar, ó, não, eu acho que se eu, vou deixar um tempinho assim, só deve ficar olhando pra mim, me apresenta, eu não tenho nem, ó, fica bonitinha, esse daqui, é a pessoa que faz a hoqueada, você não tem nada pra falar, mas eu vou deixar uns segundos assim, pra vocês poderem pro programa mesmo, infelizmente não vai dar, porque o elevador chegou, mas assim, eu prometo que essa hora vai chegar, entendeu, que eu tô me achando tanto, agora deu, tô na dúvida, Ah, quem assiste meus stories, lembra do dia, que eu tava vivendo maquiagem, que eu não sabia, porque olha aqui, tem GPTST pra poder ir embora, quem não tá acostumada a andar de elevador, pega mais escala, não sabe como é que vai embora, não sabe, eu apertei todos no dia, e abriu várias vezes errado, se eu for a mulher que, opa, não, mas agora a Luiza veio resgatar, eu acho que eu perdi certo, né, a pessoa que trabalha aqui no tombeck, Olha, olha o tamanho do meu cabelo, gente, olha o tamanho do meu cabelo, ficou muito grande, né, última semana, vou cortar, então agora sim, vamos, pode observar a minha beleza, não tem agorazinho. Gente, a gente já está esperando a foto, meus amigos Fran, minha amiga Kay, meu amigo Thiago, esse meu grupo de afinidades, gente, quer dizer, eu só vou dar uma foto, é Israel meu grupo de afinidades também. Então a gente já está esperando o momento de sambar na carreira, que é o mais bonito da sala, tá aqui, e é isso. Não necessariamente, mostra os detalhes da hora que a gente quer, mostra os detalhes, mas não, meu Deus, olha isso aqui é a beleza de número um, dá um olhar assim, um closeiro, assim, seduzindo, aí, Fran, seduz também, olha, não, olha o reclaminador, olha, olha o cabelinho soltando, solta o cabelinho assim, olha. Tá muito bom, nossa, mas vai estourar muito, vai lá que está de frente para a luz, não, tá bom, então, todo mundo já está aqui, temos as nossas becas, nos aguardando, Temos becas, nem parece que segunda feira vai estar todo mundo de calça diz, com certeza, tudo de louco, ninguém tem pulmão, né, então, é que, ó, tá rolando uma filhinha, e o povo vai lá, tirar as folhas, Nós estamos aqui, ó, esperando a nossa vez. Você tem que ver aqui. É aquela, ela, ela, perda. Ah, você gosta que eu pareça o leite? Não, eu não quero que eu pareça o grande, tá? Ah, tá. Olha o seu leite. Não tá parecendo, se ajeitou. Tá, 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 perfeito. É, eu vou pôr essa saída assim, então. Olha lá, o que você fala do lado de cima? É? Ela tá meia. Então, não é só se tá meia. Não, eu não pego comigo. Tá bom, mas tem que aparecer pra você um pouco, tá? Sabe o que tem que aparecer? Porque na hora que eu faço a foto, parece que não tem pra gente. Tem que ser só um pouquinho, tá? Tá ótimo. Deixa eu tirar mais dela. Deixa eu tirar mais dele. Deixa eu tirar foto. 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 Deixa nós dormir. Esse portou a franja e não gostou? A dazu a seguir. Você já está crescendo. Ah, tá. Não mexe. Apareceu o brasil, tá? Vocês vão me mandar todos? Acabou os grupos. O que foi isso? O que foi isso? Esse foi eu. Todo mundo de beca. O Marcelo rindo de mim. A gente agora está esperando para fazer a foto de turma de beca. Todo mundo bonitinho, gente. Muito fofo. E demora muito. Todo mundo saindo da sala para tirar foto sozinho. Eu estou arrumando a primeira. Gente, vim encerrar meu vídeo de fotos de formatura. Olha aqui, tomando meu litrinho. Eu estou aqui. Eu estou aqui de pau. Estou com o negócio na cara. Paulo, o namorado de Barbie. Já apareceram nos meus vídeos de cachoeira. Estou muito amorita com o que Bárbara. Fica aqui, amiga. Vou ficar mais bonita ainda. Estou tão feinha. Eu fico mais bonita ainda. Olha aqui agora. Olha que dó. Então, eu vou finalizar para poder tomar minha brejinha. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.